Hoje pela manhã, nós começamos a estudar um pouquinho a respeito de Saul, o rei Saul e falamos que ele perdeu a unção de Deus e começamos falando e o texto se encontra em 1 Samuel capítulo 15 se você tem a sua bíblia, deixa ela aberta em 1 Samuel capítulo 15 todo esse capítulo é tema da nossa mensagem falamos hoje pela manhã que um dos maiores privilégios que nós recebemos é sermos ungidos pelo Senhor o símbolo da unção era o óleo derramado sobre a cabeça vinha o profeta, vinha o sacerdote, ele derramava esse óleo, esse azeite perfumado sobre a cabeça escorria pelo corpo, isso era um símbolo do Espírito de Deus que revestia a vida de uma pessoa e apesar de a gente poder ser revestido pelo Espírito, cheio do Espírito, envolvido na sua graça a gente pode perder a unção o exemplo que eu dei hoje pela manhã, nós estávamos com a orquestra aqui dizendo algumas pessoas receberam o dom de tocar mas eles às vezes são ungidos para tocar e aquele toque sai diferente porque a unção de Deus se revela numa capacidade espiritual diferenciada mas às vezes nós perdemos a unção e olhamos para a vida de Saúl e perguntamos por que ele perdeu a unção? e a primeira coisa que a gente aprendeu estava registrada nos versículos 8 e 9 ele perdeu a unção quando deixou de colocar tudo sobre o altar e nós vimos naquela história que ele tinha recebido uma ordem a ordem era de que ele invadisse uma determinada localidade chamada a região dos Amalequitas e ele destruísse todas as coisas e o despojo daquela guerra que era o pagamento do salário dos soldados daquela época não fosse distribuído mas tudo que era precioso e aquilo que não era precioso deveria ser destruído naquela batalha como um reconhecimento de que tinha sido uma bênção do Senhor e aí o que aconteceu foi que Saúl, ele pegou tudo que tinha valor e distribuiu entre os seus soldados o que não tinha valor, ele destruiu e os animais que deveriam ser destruídos também ele fez um churrascão e começou a celebrar com todo mundo ali naquela vitória e ele tentou assim achar uma alternativa para fazer mais ou menos a vontade de Deus e a gente aprendeu que perdemos a unção quando a gente não coloca o Senhor em primeiro lugar na nossa vida e a gente não está disposto a colocar tudo no altar de Deus a segunda coisa que aprendemos hoje pela manhã é que perdemos a unção quando deixamos de fazer da nossa vida um monumento à glória de Deus e começamos a construir monumentos à nossa glória por causa dos nossos feitos e o versículo 12 falava a respeito disso que quando Samuel foi procurar Saúl ele não estava lá entre o povo mas ele tinha ido para a cidade de Carmelo e lá na cidade de Carmelo ele tinha levantado um monumento para ele comemorando a vitória né aquela placa aquela ideia né olha hoje conseguimos a vitória pelo comando do rei Saúl e ele estava lá fazendo isso e na verdade a vitória não era dele a vitória era de Deus na vida dele e quando a gente não consegue entender que a vitória é de Deus na nossa vida a gente perde a unção mas eu queria continuar a estudar esse texto nos versículos 13 a 15 se você está com a sua Bíblia aberta 1 Samuel 15 versículos 13 a 15 a Bíblia diz assim Samuel encontrou Saúl e este o comprometou dizendo que o Deus Eterno o abençoe Samuel eu obedeci as ordens do Eterno e Samuel perguntou então por que que eu estou ouvindo o mugido do gado e o berro de ovelhas e Saúl respondeu os meus soldados os tomaram dos amalequitas pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Eterno o Deus ao seu Deus e destruímos completamente o resto a terceira coisa que eu queria olhar para esse texto é que nós perdemos a unção quando nós lutamos com a voz de Deus no nosso coração Deus fala conosco Deus fala com os seus filhos de muitas maneiras diferentes e muitas vezes a gente faz de conta que não escuta o que Deus está falando para a gente e quando a gente está lutando contra a voz do Senhor a gente pode perder a unção é interessante perceber que Saúl não tinha consciência de que ele não havia obedecido a Deus Samuel tinha dito para ele olha tudo vai ser destruído você entendeu? porque esse despojo não lhe pertence isso foi uma benção de Deus ele vai lá destrói uma parte outra parte ele não destrói e ele fica lutando com a voz de Deus e a voz das pessoas que estão a sua volta as pessoas que estavam a sua volta talvez dissessem os conselheiros do governo talvez dissessem para Saúl assim Saúl pensa bem é a primeira vez que você consegue reunir um exército desse tamanho 210 mil soldados se esses soldados forem para casa sem levar o despojo você acha que eles vão voltar na próxima vez que você convocá-los tem lógica não tem esse conselho mas Deus queria que Saúl entendesse e Israel entendesse que quem estava no comando e a benção não era pela habilidade política ou pelo poder ou pelo dinheiro mas era a graça do Todo Poderoso que estava acontecendo ali algumas pessoas disseram assim talvez Saúl toma cuidado você está com 210 mil soldados aqui se você não distribuir o despojo você já pensou que você pode ter um levante aqui e de repente a sua autoridade ser retirada de você mas Deus estava dizendo para Saúl que a unção que o fizera rei ninguém poderia tirar a não ser que Deus mesmo tirasse e aí Saúl começou a lutar com a voz de Deus e ele vai dizer para Samuel Samuel eu obedeci olha eu fiz o que Deus mandou eu entrei lá na cidade eu destruí eu tomei a cidade eu tenho alguns detalhezinhos só que não que ficaram um pouquinho de lado mas é coisa mínima o mais importante a gente fez e aí então com ironia Samuel vai perguntar se você obedeceu então por que que eu estou ouvindo o mugido do gado e o berro das ovelhas não Samuel talvez Saúl estivesse dizendo você não entendeu ao invés de destruir tudo lá no meio da batalha nós vamos fazer uma grande festa aqui com esses animais e a gente vai dedicar o Senhor e a gente vai fazer um churrasco que seria uma oferta de gratidão havia dois tipos de oferta na bíblia o holocausto e a oferta de gratidão o holocausto era totalmente queimado e pertencia só a Deus e a oferta de gratidão uma parte era queimada as vísceras eram queimadas mas o restante da carne era comida em festa de celebração e ele disse não eu só fiz uma mudança em vez de virar o holocausto eu fiz um sacrifício é só um detalhezinho está entendendo? só um detalhe pequenininho dá tudo na mesma esses animais vão morrer do mesmo jeito mas olha só não era isso que Deus tinha pedido para Saúl você já percebeu como nós somos tentados a fazer exatamente o que Saúl fez a mexer com a nossa teologia a fazer algumas adaptações que nos permitam dizer que o pecado não é pecado que a vontade de Deus é mais ou menos assim que de qualquer maneira que a gente adorar a Deus está bom e aí nós trocamos nós distorcemos nós ajeitamos nós ajustamos nós damos a interpretação que queremos nós justificamos nós acomodamos mas na verdade não fazemos o que Deus está mandando a gente fazer sabe o que é que está por trás desta coisa que parece tão pequenininha quem é prioridade para você 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 e se a gente não entender quem é prioridade para a gente a gente se perde irmãos alguns anos atrás a gente viveu um tempo de vacas magras lá em casa todo mundo vive um tempo de vacas magras quem já viveu um tempo de vacas magras aqui aleluia levanta bem alto a mão amém né porque todo mundo vive um tempo de vacas magras a gente viveu um tempo de vacas magras também né e a gente estava lá pensando lá no orçamento o que é que vai fazer como é que não vai fazer e aí foi interessante que a minha esposa teve uma ideia ela cozinha muito bem ela disse sabe uma coisa eu vou fazer umas comidas congeladas e vou vender essas comidas congeladas e a gente tem um acréscimo no nosso orçamento não tem nada demais fazer isso não é vamos fazer mas um dia Deus chamou a minha esposa assim como me chamou para a obra do ministério e quando ela estava preparando toda aquela comida aiada o Espírito de Deus falou para ela filha o que você está fazendo eu estou resolvendo o problema das vacas magras ele falou você não aprendeu ainda que quem te sustenta sou eu e aí teve que ter quebrantamento pedido de perdão porque não tem nada de errado a gente está uma suplementada na renda da gente mas naquele momento o que a gente estava dizendo era senhor o senhor vai ficar um pouquinho de lado nas nossas prioridades porque a gente tem que resolver um outro problema e não era isso que Deus estava querendo fazer na nossa vida e eu quero dizer para vocês a gente passa como qualquer ser humano pelas vacas magras mas Deus é fiel porque ele é aquele que nos sustenta no tempo bom no tempo ruim e continua nos sustentando nos surpreendendo com a sua graça sempre e o que a gente precisa aprender é que ele tem que continuar a ser a nossa prioridade e tudo aquilo que desvia a nossa vida um pouquinho que seja dele ser a prioridade para nós o senhor vai dizer filhinho eu não te chamei para isso eu não estou falando que a gente não tem que trabalhar eu acho que a bíblia é bem clara que é dizendo que é do suor do nosso rosto que vem o nosso sustento é do nosso trabalho mas tem que haver prioridades na nossa vida e a prioridade é servir a Deus enquanto eu estou servindo a Deus eu vou trabalhar vou levantar o meu sustento Deus vai me dar graça vai abençoar e coisas tremendas de Deus vão acontecer porque Deus é fiel era isso que estava Deus queria ensinar para Saúl Saúl não depende da sua gestão política depende da minha benção não depende da tua estratégia para conquistar uma cidade depende da minha benção não depende se o soldo do soldado é bom ou é ruim depende da minha benção e quando a gente aprende que é a benção de Deus que faz a diferença a gente pode caminhar com certeza no coração diante dos desafios de Deus nós somos semelhantes a Caim e o culto de Caim e nós somos semelhantes ao povo de Judá escrito no livro de Malaquias que faziam grandes celebrações para Deus mas o coração se afastava para longe de Deus e nós podemos perder a unção porque nós estamos lutando com Deus para que a nossa vontade prevaleça e algumas vezes nós só fazemos alguma coisa porque valorizamos mais as vozes das pessoas ao nosso redor do que as vozes ou a voz do Senhor é interessante que no verso 24 Saúl vai dizer assim eu pequei respondeu Saúl desobedeci as ordens de Deus do Deus eterno e as instruções que você deu fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam sabe o que é que estava por trás que voz Saúl iria ouvir ao longo da sua vida a voz de Deus ou a voz das pessoas influentes a sua volta quem ele queria agradar a Deus ou as pessoas que estavam na sua volta queridos queridos às vezes a gente vai desagradar algumas pessoas às vezes a gente vai ter que colocar em ordem as prioridades da nossa vida e a gente vai ter às vezes até que romper algumas coisas para dizer Jesus tu vens em primeiro lugar na minha vida eu não sei como é que está funcionando o teu namoro aí mas se esse namoro não é da vontade de Deus tenha coragem de romper o seu namoro para ouvir a voz do Espírito na tua vida porque Deus fala com a gente eu não sei como é que estão indo as questões lá no seu trabalho mas em alguns momentos você vai ter que se posicionar no seu trabalho e dizer sabe eu sou um servo de Deus e essas coisas não batem com a minha ética mas olha você vai perder o emprego ah eu vou perder o emprego vou mesmo pode ter certeza vai perder vão te despedir de verdade não estou mentindo para você mas o Senhor que sempre te sustentou vai abrir a porta que você precisa porque você está colocando ele em primeiro lugar algumas pessoas vão rir de você quem sabe uns amigos seus vão dizer você é maluco não é assim que a gente vive não tem jeito mas não me importa o que as pessoas digam eu quero fazer aquilo que a vão contar de Deus para a minha vida depois que eu assumi a presidência da convenção então a gente fica numa posição que todo mundo fica pensando e quer saber o que a gente está falando aí escreveram num blog aí comparando a minha pessoa a minha postura com Bento XVI aí disseram esse pastor batista é um reacionário quadrado isso aquilo aquilo dá uma raiva dá coceira na ponta do dedo para pegá-la e começar a escrever no blog e aí o Espírito de Deus fala para mim para com isso rapaz você tem que se importar com o que eu penso de você acerta a tua vida comigo e anda em paz comigo o resto é resto agora não é fácil fazer isso para mim não é fácil fazer isso para você a gente tem vontade de ir lá fala a verdade não dá uma vontade eu tenho que pedir misericórdia a Deus porque eu tenho um sangue italiano que você não imagina mas gente eu quero servir o meu Deus e eu quero ouvir a voz do Espírito e o que ele mandar a gente fazer a gente vai fazer em nome de Jesus eu quero que ele me dê coragem para fazer porque o que passa disso é carne da gente é só carne o que está está aqui em jogo nesse texto é isso Saúl eu não te chamei para você governar porque você é o mais inteligente o mais capaz o mais ágil o mais forte eu me chamei porque eu queria derramar o meu Espírito sobre a tua vida agora se você não valoriza o Espírito que está sobre a tua vida eu vou te retirar de você e queridos se Deus tirar a bênção dele de sobre a gente você já parou para pensar nisso? se Deus tira a bênção dele de sobre a gente o que é que sobra meu querido? tem coisa que Deus faz que é tão incrível a gente não imagina as portas vão se abrindo porque é Deus que está fazendo e as vezes a gente vai lá e faz e faz e faz a coisa não vai mas quando Deus coloca a mão de graça as portas se abrem eu quero andar com o Senhor eu quero aprender a ouvir a voz de Deus agora sempre na tua vida vai ter um monte de gente dando palpite sempre na tua vida vai ter um monte de gente querendo dizer para você o que você pode e o que você não pode fazer sempre na tua vida vai ter um monte de gente tentando dizer até como você adora a Deus mas olha deixa Jesus ser o Senhor da tua vida que você vai ser abençoado e eu estou falando para você o seguinte olha quando eu digo Jesus eu não estou falando igreja eu não estou falando pastor eu estou falando Jesus tranca a porta do teu quarto fala com ele abre a Bíblia ele vai falar no teu coração ele é o Senhor da tua vida e as vezes alguma coisa que ele vai falar para você é só para você e essa é a benção porque ele é o Senhor da tua vida e como o Senhor ele tem um propósito de amor para você um propósito de benção para você e é isso que Saúl não entendeu e ele ficou com medo das pessoas gente eu quero dizer que medo é uma reação natural humana o problema não era que Saúl tivesse medo das pessoas eu tenho medo eu tenho medo as vezes dos desafios que Deus faz na minha vida quantas vezes eu fico pensando como é que vai ser de que jeito vai ser como é que vai fazer como é que pode quantas vezes e aí eu tenho que buscar a face de Deus e o Senhor vai dizer assim você não aprendeu ainda tem um trecho lá nos evangelhos que é tremendo né que estão os discípulos discutindo porque não tem pão no barco já lembram desse texto que está nos evangelhos eles estão discutindo porque não tem pão no barco eles esqueceram de levar comida para dentro do barco e eles iam atravessar o lago e estava lá meio complicado atravessar o lago ia demorar mais e aí então Jesus falou do fermento dos fariseus eles começaram a brigar está vendo você esqueceu o pão o culpado é você e etc e Jesus falou oh 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 para aí vocês ainda não entenderam eu fiz duas multiplicações de pães e vocês ainda não entenderam que o problema não é o pão o problema é o teu coração é a graça de Deus sobre a nossa vida esse é o problema Saúl perdeu a bênção da unção porque ouviu a voz dos seus soldados e não ouviu a voz de Deus a quarta coisa que eu aprendo nesse texto é que nós perdemos a unção quando nós trocamos a simplicidade da fé que obedece da fé que se submete pela suntuosidade dos atos religiosos olha só o que está na Bíblia versos 20 a 23 mas eu obedeci ao eterno respondeu Saúl saí como ele me ordenou trouxe o rei Hagag matei todos os amaliquitas porém os meus soldados não mataram melhor do gado e as melhores ovelhas que estavam condenadas a destruição em vez disso eles os trouxeram aqui para Gilgal a fim de os oferecerem como sacrifício eterno Deus o seu Deus e Samuel respondeu o que é que o Deus eterno prefere? Obediência ou oferta ou oferta de sacrifícios? é melhor obedecer a Deus do que oferecê-lhe em sacrifício as melhores ovelhas a revolta contra o eterno é tão grave como a feitiçaria e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria o Deus eterno o rejeitou como rei porque você rejeitou as ordens dele olha que coisa tremenda ele disse olha eu só fiz uma mudançazinha ao invés de destruir o gado lá a gente trouxe para cá e a gente vai fazer um cultão um cultão e vai terminar com uma churrascada e a gente vai fazer esse sacrifício vai ser uma festa de adoração a Deus e a gente vai fazer o louvor e a gente vai fazer a música e a gente vai dançar na presença de Deus é isso aí que ele falou e aí olha só o que o profeta falou o que é mais importante fazer um culto para Deus ou obedecê-lo é isso que ele perguntou o que é mais importante fazer um culto festivo para Deus ou obedecer a Deus participar do culto ou ouvir a voz do Espírito ser membro de uma igreja ou deixar o Espírito Santo encher a tua vida o que é mais importante o teu compromisso com Deus aí na alma no coração ou a tua carteirinha de membro da igreja bom a gente nem tem carteirinha de membro agora que eu lembrei ficou feio agora é porque ninguém tem nem eu tem você também não tem então resolveu bom gente o que é mais importante e aí Samuel estava dizendo o mais importante é você estar compromissado com o teu Deus às vezes nós fazemos uma uma maneira de aplacar a nossa consciência nós trabalhamos de um jeito para aplacar a nossa consciência a gente sabe que a gente não está fazendo a vontade de Deus e aí a gente trabalha na casa de Deus mas a gente sabe que a gente não está fazendo a vontade de Deus aí a gente oferta mais mas a gente sabe que a gente não está fazendo a vontade de Deus e aí a gente se torna um bom religioso daqueles que cumprem todas as tarefas mas a gente não está fazendo a vontade de Deus e aí o Espírito Santo de Deus vai dizer filhinho o que eu mais quero é que você e eu possamos ter uma comunhão tão forte tão poderosa que eu seja tão valioso para você que estas coisas que você está fazendo vão até quem sabe continuar acontecendo na sua vida mas elas terão outro sentido o temor do Senhor vai fazer você dizer não Deus pediu para eu fazer isso e é isso que eu vou fazer porque ele é o mais importante na minha vida o primeiro mandamento é amar a Deus com todas as forças do seu entendimento e com todas as forças da sua alma da sua vida é isso que ele quer dizer o que Deus espera de nós é que a gente possa amá-lo amá-lo dessa maneira não que a gente cumpra uma obrigação uma disciplina ainda que a nossa vida precise de disciplina precisa ter algumas regras mas não é isso que ele tem para nós um monte de regrinhas que eu vou seguir e se eu seguir você é um bom crente ele quer que você o ame de todo o coração e aí você vai fazer essas coisas que agradam a Deus porque ele lhe é precioso quando um bebê chora na noite e o papai ou a mamãe levantam para atender aquele bebê no meio da noite não importa o que esteja acontecendo não é porque está escrito na tabelinha que aquela é a hora de acordar e levantar é porque o choro daquela criança mexe com o nosso coração e a gente levanta às vezes resmungando levanta assim coçando o olho ou às vezes nem está no piloto automático quando o Michel era pequeno o danado acordava de noite chorava de noite e aí ele mamava de uma em uma hora ô cabra chato viu por isso que ele ficou desse tamanho né e aí quando a minha esposa ia dar de mamar dava uma sede danada para ela ela me acordava e dizia assim bem, bem, bem estou morrendo de sede vai pegar um copo d'água aí eu acordava no piloto automático sabe você sabe quando você acorda no piloto automático eu ia na cozinha e voltava ela dizia e a água eu disse já tomei já tomei e quando eles cresceram um pouquinho tinha tomado uma mamadeira né de vez em quando eu levantava né e de manhã ela acordava e dizia assim tadinho deles estão com probleminha no olho o olho está grudadinho não era nada não era o leite mesmo que caía para tudo quanto era lado porque eu estava no piloto automático né mas sabe a gente mesmo no piloto automático vai porque a gente ama não é verdade a gente ama a gente ama e o que Deus está dizendo é filhinho o que eu quero é que você aprenda a andar comigo nessa comunhão nessa obediência não porque você tem uma regra mas porque eu sou o teu Deus aquele que te salva aquele que te abençoa aquele que te cura aquele que te unge com o Espírito Santo todo dia agora quando a gente não valoriza isso queridos a gente perde a unção a gente perde a unção é tremendo e o que está sendo dito aqui na palavra de Deus é que esse homem ele trocou essa comunhão com Deus por um culto sultuoso e aí Samuel fala umas coisas que são pesadas demais ele diz assim olha quando a gente se revolta contra Deus e não faz a vontade de Deus a mesma ira a mesma repreensão que Deus coloca o mesmo sentimento que ele tem para quem pratica rituais de feitiçaria que estão escondidos nas práticas demoníacas ele tem para com a gente você está entendendo o que a Bíblia está falando ele está dizendo assim Saúl você não entendeu que quando você se rebela contra Deus e não existe esse amor que se submete é a mesma coisa que você estivesse adorando a Satanás porque na verdade na verdade quem semeou a revolta no teu coração foi Satanás e Satanás ele fica cochichando no nosso ouvido e dizendo para a gente que tanto faz que a gente pode fazer de qualquer jeito que a gente tem que valorizar isso e aquilo e a gente deixa de ouvir a voz de Deus e passa a ouvir a voz de Satanás que está falando pelos lábios de pessoas de carne e osso que estão a nossa volta olha só a segunda coisa que Samuel vai dizer é tremendo é fortíssimo isso ele vai dizer assim quando a gente endurece o coração a gente fica orgulhoso a gente acha que pode enfrentar Deus e olha só o que a Bíblia diz que ele olha para o orgulhoso para aquele que endurece o seu coração da mesma maneira como aquele que começa a adorar outros deuses e orar a outras entidades porque por trás de tudo isso existe a manifestação do inimigo que está lá fazendo um substituto para Deus e que afastam as pessoas assim do verdadeiro Deus ele está dizendo assim olha quando o teu orgulho faz isso é a mesma coisa que você estivesse se prostituindo espiritualmente com outros deuses a Bíblia fala que a idolatria para Deus é como se Deus fosse o marido e nós fôssemos a esposa amada dele a igreja é a esposa amada de Deus nós todos aqui e nós quando adoramos a outros deuses quando oramos a outras entidades quando nos ajoelhamos diante de uma imagem de escultura é como se nós tivéssemos tendo um amante e a gente continua com Deus e dá uma fugidinha no meio da tarde ou no meio da noite e aí Samuel está dizendo para Saúl Saúl você não entendeu que quando a tua vida está assim e o seu coração se endurece e você luta com Deus essa rebeldia quebra a sua comunhão com o Pai e ele não pode derramar o Espírito Santo sobre a sua vida e você vai perder a sua unção nós perdemos a unção quando trocamos o coração quebrantado e contrito obediente e submisso para uma fé que nos leva a viver apenas os rituais da minha religião não adianta querer fazer o melhor para Deus se o melhor que ele deseja de você não foi instalado no seu coração por fim verso 30 diz assim quando termina tudo eu pequei repetiu Saúl mas pelo menos me respeite na frente dos líderes de todo o povo de Israel e volte comigo para que eu possa adorar o eterno seu Deus e essa cena aqui é muito forte porque a Bíblia fala que Saúl agarra na roupa de Samuel depois você lê lá na Bíblia e Samuel está indo embora e diz olha Deus retirou de você a unção Deus retirou de você a unção ele te fez rei mas você não está valorizando a unção de Deus ele está tirando a unção de você e ele agarra na roupa de Samuel com tanta força que a roupa de Samuel se rasga e Samuel continua andando e a roupa se rasga você pode imaginar essa cena e aí Saúl grita assim Samuel eu pequei volta aqui mas as palavras seguintes de Samuel revelam uma coisa terrível não dá para a gente ser restaurado na nossa unção se o arrependimento é apenas um ato religioso na nossa vida e não uma mudança de atitude no nosso coração e ele vai dizer assim pelo menos me respeite na frente dos líderes e todo o povo de Israel o que que Saúl estava dizendo para Samuel Samuel vai embora não eu pequei mas eu não estou arrependido eu não estou quebrantado eu não estou disposto a chegar na frente do meu povo e dizer pequei nós fizemos tudo errado vamos começar tudo de novo eu estou disposto a dizer para você que eu pequei mas você tem que estar aqui do meu lado e me honrar na frente dos meus súditos porque vai ser uma vergonha você ir embora e sabe queridos a única coisa que vai sobrar da unção para Saúl é um pedaço do vestido do profeta porque a unção de Deus foi embora porque Deus não aceita um arrependimento que não mude a nossa vida que não envolva um quebrantamento do nosso coração tem muita gente segurando um pedaço de pano na mão e lembrando da unção de Deus porque a única coisa que sobrou é um pedaço de pano uma carta uma história uma data uma lembrança mas não vivem mais a unção e o poder de Deus na sua vida e queridos para a gente poder ser restaurado a gente tem que ter o coração quebrantado a gente tem que viver um arrependimento genuíno e esse arrependimento não é apenas o chorar na presença de Deus mas eu dizer eu vou tomar as atitudes que Deus quer que eu tome eu vou voltar atrás e vou tomar as atitudes que Deus quer que eu tome e na medida em que a gente faz isso a nossa unção pode ser restaurada porque a graça de Deus é tremenda mas se eu to imaginando que a unção ela pode vir sobre a nossa vida apenas como uma manifestação de uma liturgia ela não vai ser restaurada tem muita gente subindo na montanha para receber a unção de Deus mas se ele não descer da montanha do seu orgulho não vai receber nenhuma unção de Deus coisa nenhuma tem muita gente querendo ir para Jerusalém para receber a unção de Deus meus queridos não é em Jerusalém que está a unção de Deus é no Espírito de Deus que está aqui entre nós é que está a unção de Deus e a Bíblia diz que ao quebrantado e contrito de maneira nenhuma ele vai desprezar mas enquanto nosso coração estiver duro enquanto nosso coração estiver resistente ele não vai derramar a unção de Deus Deus não está esperando coisas tremendas e grandiosas da tua vida ele está esperando uma pessoa simples que o adore em espírito e em verdade uma pessoa simples que busque a face de Deus porque o ama uma pessoa simples que se deixa ser tocado construído trabalhado a cada dia para essas pessoas ele vai ser o Deus salvador para essas pessoas ele vai ser o Deus redentor para essas pessoas ele vai ser o Deus que cura para essas pessoas ele vai ser o Deus todo poderoso para essas pessoas ele vai ser o Deus que se revela em glória com a porta trancada do quarto só você e ele mas quando você sair do quarto o teu rosto vai estar resplandecendo a unção de Deus nessa noite eu queria orar por você eu não quero fazer um ritual de quebrantamento não dá não funciona você vai sair com um pedaço da roupa de alguém mas não vai funcionar mas se hoje o Espírito Santo de Deus está falando para você filhinho para de ouvir as vozes que estão aí ao teu redor e aceita o que eu estou falando para você eu sou o teu Deus que estou falando com você você é capaz de ouvir a minha voz você é capaz de ouvir a minha voz coloca no meu altar como a gente fez hoje pela manhã o que está impedindo você de ouvir praticar a voz de Deus às vezes a gente vai ter que voltar em algumas situações e dizer fiz coisas que não devia mas Senhor vou ajustar vou começar vou dar passos concretos de vida porque arrependimento é meia volta e começar de novo pela graça dele é buscar a face de Deus não como quem busca um ritual de perdão mas como quem encontra o Deus vivo que com a sua graça nos redime nos lava e nos abençoa e sabe qual é a promessa dele? que de jeito nenhum ele vai deixar você sair vazio de maneira nenhuma ele vai jogar você fora mas ele vai acolher você com os braços da graça e vai abençoar a tua vida com a unção do Espírito Santo tem gente que está vivendo há muito tempo o desejo da unção de Deus e fica perguntando porque que ainda não aconteceu comigo essas coisas querido começa a buscar Deus com toda a intensidade da tua alma que as coisas de Deus vão acontecer na tua vida e não importa o que os outros digam começa a buscar e você vai ver as coisas de Deus acontecendo nessa noite eu queria orar com você se o Espírito de Deus está falando com você e você está disposto a colocar tua vida inteira sobre o altar e você está disposto a ouvir a voz do Espírito e quem sabe deixar ele quebrar algumas coisas que são preciosas para você fazer entregas difíceis eu queria convidar você para sair do teu lugar para a gente orar junto só isso mas olha não venha porque é uma liturgia não venha porque faz parte do culto venha porque Jesus está falando com você e você está ouvindo a voz dele e agora nessa hora ninguém vai se movimentar agora a não ser aqueles que vão vir aqui para frente porque esse é tempo de Deus Deus está aqui e ele está fazendo alguma coisa o Espírito de Deus está falando com você vem para cá se você está aí em cima na galeria vem para cá se o Espírito de Deus está falando com você quem sabe uma família inteira que o Senhor está dizendo olha precisamos ajustar a nossa vida nossa casa perdeu a bênção e a gente precisa estar junto então marido mulher filhos venham na presença do Senhor agora todos se o Espírito de Deus está falando com você não resista a voz do Espírito Santo no teu coração deixa ele falar com você deixa ele te abençoar deixa ele tocar a tua vida não faz isso como uma liturgia mas faz como uma entrega eu quero ouvir a tua voz eu quero me comprometer com a tua palavra eu quero dar passos de fé concretos na direção da tua vontade me ajuda me ajuda Senhor as vezes a gente tem que fazer algumas entregas difíceis queridos difíceis mas quando a gente tem a coragem de colocar no altar de Deus é bênção é bênção é bênção e a unção de Deus é derramada sobre nós é renovada sobre nós alguns perguntam por que Davi não perdeu a unção e por que Saúl perdeu a unção nós falamos sobre Davi não foi isso? duas semanas atrás pecador falei mesmo aqui né com umas atitudes sem vergonha safadas mas por que ele não perdeu a unção e Saúl perdeu a unção porque naquele dia em que ele falou para Natan na frente de todos os seus soldados eu sou esse homem e ele entrou na presença de Deus e começou a compor o Salmo 51 e o Salmo 32 aquilo não foi uma liturgia e ele vai dizer no Salmo 51 uma coisa tão tremenda ele diz assim lava-me e serei limpo lava-me e serei mais alvo do que a neve e ele diz assim eu não quero o aspergir do sacerdote com o isopo que diz olha você está limpo eu quero que o Senhor me lave e me perdoe houve quebrantamento no coração desse homem mas Saúl ficou com um pedaço do pano na mão só isso queria orar para você se o Espírito de Deus está tocando o teu coração é tua última oportunidade vem para cá agora já levanta em nome de Jesus eu sei que é uma batalha espiritual que você vive mas se o Espírito está falando com você vem agora em nome de Jesus venha 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 eu sei que tem povo de Deus aqui Deus está falando vem vem pode vir agora em nome de Jesus vem entrega tudo entrega tudo ao Senhor entrega é assim que funciona coração na mão de Deus vida alma tudo tudo no altar de Deus primeira oração filhinho eu não posso fazer só você você vai falar para Deus o que você está entregando para Ele o que é que estava aí no teu coração o que é que vozes você estava ouvindo que você não quer mais ouvir que você vai priorizar o Senhor o que é que você estava perseguindo que Deus falou olha não é por aí meu filho vamos perseguir outras coisas agora e aí você vai dar nome a essas coisas Senhor Jesus ouvi a tua voz o Senhor me falou isso e eu sei que foi comigo não foi com meu vizinho não foi com meu pai não foi com minha mãe foi comigo e eu aqui por fé estou vindo pedir Senhor transforma quebranta arrebenta tira fora algumas são entregas dificílimas faz a entrega Senhor Jesus vou colocar no teu altar e vou deixar no teu altar daqui em diante é o Senhor que manda nessas coisas agora quero orar por você tá bom Senhor Jesus estende a tua mão de poder sobre a vida desses teus filhos não tem liturgia que possa nos abençoar eu posso falar N vezes aqui seja abençoado mas eu não tenho poder nas minhas palavras eu não tenho poder nas minhas mãos para abençoar mas Senhor se do teu trono sair um comando seja abençoado meu filho não tem céu não tem terra não tem mar não tem anjo não tem demônio que possa impedir a benção do Senhor e eu quero te pedir Senhor toma a vida desses teus filhinhos agora nas tuas mãos recebe as entregas que eles estão fazendo recolhe as lágrimas no teu odre santo e agora Senhor do teu trono dá aquele comando seja abençoado em nome de Jesus e do Senhor do teu trono venha a benção venha o perdão venha a paz venha a misericórdia venha a graça venha a unção do teu espírito eu quero te pedir Senhor abre as janelas do céu agora e derrama do teu espírito santo aqui derrama sobre esses teus filhos e no buraco Senhor da alma das entregas que eles estão fazendo que o Senhor os encha da alegria do teu espírito santo da certeza da tua benção e que eles possam ouvir a voz do Senhor a dizer-lhes vocês são amados do Pai quando entrares vocês serão abençoados quando vocês saírem vocês serão abençoados quando vocês chegarem vocês serão abençoados não importa onde vocês estejam porque eu sou com vocês ah Jesus entra nas batalhas nas batalhas deles nas lutas nas dificuldades nas angústias e que eles sintam a unção do Senhor sobre eles ardendo poder do teu espírito fluindo a alegria da salvação transbordando vem Senhor e seja a benção e a salvação na vida deles é aquilo que nós oramos em nome de Jesus amém e amém a salvação a salvação a salvação Legenda Adriana Zanotto